Na terceira unidade de autoestudo, um conteúdo que é abordado é a derivada. A derivada é um ente matemático bastante representativo, num contexto em que nós estudamos as funções e estamos interessados muitas vezes em se analisar taxas de variação daquele modelo que corresponde a uma função, ou ainda valores máximos, valores mínimos, pontos de máximo, pontos de mínimo, que correspondem a situações diversas, por exemplo, qual é o maior lucro possível ou o menor risco associado. Então, neste sentido, este objeto matemático denominado derivada, ele é extremamente importante. Em princípio, a abordagem gráfica da derivada, ela nos traz muitas informações, de certo modo intuitivas, né? Então, por isso que a gente inicia essa abordagem com os aspectos gráficos, tá certo? Então, veja, por exemplo, aqui é colocado, né, uma empresa pública, após vários estudos, conclui que seu lucro bruto poderia ser expresso por esta função. Então, o lucro bruto aqui posto por uma expressão, né, uma representação algébrica, e aí, por exemplo, o que corresponde a x igual a 4, o que corresponde a x igual a 15, basta se substituir. Mas quando a informação diz respeito a valores máximos, ou valores mínimos, ou mesmo taxas de variação, nós buscamos analisar tendências. Vejam, que aqui nós temos um particionamento, em que se analisa intervalos do domínio, por isso nós definimos domínio primeiro. Por exemplo, domínios em que se tem uma tendência ascendente ao lucro, ou a um prejuízo, que pode estar aumentando ou diminuindo, né? Isso corresponde, basicamente, à análise do gráfico. Então, supondo que este gráfico corresponda àquela função. Vejam que é intuitivo se observar que daqui até aqui, por exemplo, eu tenho uma tendência ascendente. No valor mais alto, eu tenho o ponto de máximo. Então, a curva passa, o gráfico passa a ser descendente. Até um determinado momento, que ele atinge um valor mínimo neste local, um mínimo local, né? Não em todo o seu domínio, mas neste local, nesta região, e passa a crescer novamente. Percebe? Então, nós estamos olhando para o gráfico e nos preocupando com crescimento, decrescimento, ponto de máximo e ponto de mínimo. É nesse contexto que reside, então, esse objeto matemático denominado derivado. Mas de que forma? Basicamente, então, a derivada corresponde à taxa de inclinação, ao coeficiente angular, da reta que tangencia aquele gráfico. E aqui nós temos algumas representações. Vejam, se eu pego esse ponto mais alto, que é um ponto de máximo, pego uma reta e toco esta curva em apenas um ponto, esta reta é denominada reta tangente. Da mesma forma, eu posso pensar numa reta tangente aqui, onde o gráfico tem essa tendência ascendente, está crescendo ou decrescendo. Observa-se que quando a tendência é ascendente, essa inclinação é voltada para a direita, o coeficiente angular é positivo, que corresponde à taxa de crescimento, que é a derivada. Quando eu tenho essa estabilização, vejam, então, essa inclinação é zero, essa reta é paralela ao eixo x, o coeficiente angular dela é nulo, aqui a derivada é zero. Quando eu tenho, então, um comportamento decrescente, essa inclinação aqui da reta é voltada para a esquerda, o coeficiente angular da reta é negativo, e, portanto, a derivada é negativa, a função é decrescente. Além disso, eu tenho ainda possibilidades de se analisar o gráfico em relação à concavidade, se ele é côncavo para cima ou côncavo para baixo. O que significa isso? Vejam, esse gráfico é voltado para baixo, concavidade voltada para baixo. O objeto matemático que permite identificar esse comportamento é a derivada segunda. Então, eu derivo a função uma vez, derivo novamente e tenho a derivada segunda. Caso a derivada segunda seja negativa, eu digo que aquele gráfico, naquela região, ele é côncavo para baixo, ou, se a derivada segunda for positiva, ele é côncavo para cima. Então, o que eu estou colocando aqui, de acordo com a simbologia já estudada, é que a segunda derivada, aqui posta, ela traz informações sobre a concavidade do gráfico da função, ao passo que a derivada primeira traz informação sobre o crescimento ou decrescimento. Quando eu tenho, então, aquele ponto de máximo ou de mínimo, que a derivada é nula, nós estamos chamando aqui o ponto crítico, onde a taxa de variação é nula. Então, eu tenho aqui o ponto de máximo, o ponto de mínimo representado. O teste da derivada segunda é quando eu tento associar estas duas informações. Vejam, então, eu quero analisar crescimento, decrescimento e concavidade ao mesmo tempo. Então, se a derivada é zero e ela é côncava para baixo, é ponto de máximo. Se a derivada é zero e a função é côncava para cima ao mesmo tempo, então, é ponto de mínimo. Mas isso diz respeito, então, ao aspecto gráfico, em quando eu posso representar, mas eu posso generalizar para uma função qualquer, enquanto as variáveis se tenha interesse em se analisar. Então, aqui posta, de acordo com a regra de derivação para polinômio já estudada, eu tenho aqui para a derivada terceira, então, eu multiplico três vezes esse coeficiente, baixo uma unidade no expoente 3, fico 2, duas vezes esse coeficiente, coloco aqui o valor, baixo uma unidade no coeficiente, fica 1, aqui eu baixo uma unidade no coeficiente, fica 0, o x elevado a 0 é 1, fica constante. Então, a expressão para a derivada da função. Então, a função é, ela é uma função cúbica e a sua derivada é uma função quadrática, certo? Eu posso ter interesse onde a derivada é zero, então, eu calculo onde esta expressão é nula, que, nesse caso, é uma equação do segundo grau, que pode ser resolvida aqui, encontrando-se as duas raízes reais. Posso ainda encontrar a derivada segunda, que basta derivar novamente essa função, eu tenho, então, uma função do primeiro grau, mas, a representação aqui nesse quadro traz um resumo interessante, né? Então, vejam onde que a derivada é positiva, onde a derivada é negativa, e onde a derivada pode ser zero. Ou seja, onde eu tenho a função crescente, decrescente, quando ela volta a crescer novamente, com a derivada segunda, eu trago informações sobre a concavidade, e desta forma, eu consigo resumir as informações, se eu consigo tabular essas informações correspondentes a um determinado modelo matemático. Ou seja, onde ele cresce, onde ele decresce, onde é concava para cima, onde é concava para baixo, como consequência, onde eu tenho ponto de máximo, onde eu tenho ponto de mínimo, onde eu tenho comportamento ascendente, descendente. Então, é interessante se observar este exemplo, em que os cálculos estão detalhados aqui nesse texto, refazer essas contas, porque, ao se compreender esta situação, você pode associar a qualquer outra função polinomial, ou mesmo que não seja polinomial, né? Basta que se faça, então, a representação. Aqui, ilustrado algumas situações, então, que a derivada primeira é do segundo grau, uma função do segundo grau, a função é uma função do terceiro grau, como fica esse estudo com os valores específicos associados, o que diz respeito, então, a esse crescer ou decrescer, crescimento e decrescimento associado à taxa de variação, sendo positiva ou negativa, vejam que uma função é crescente ou decrescente quando você tem aquela correspondência, né? Se eu tenho um x1 menor que x2, e o f de x1 é menor que o f de x2, ou se acontece a situação inversa, vejam que aqui representada, x1 menor que x2, o f de x1 é maior que x2, então, eu tenho a situação inversa. Nesse sentido, então, cabe esta observação desta situação, né? Posta o gráfico, onde se tem comportamento crescente e decrescente, concavidade voltada para baixo e para cima, ponto de máximo local e mínimo local, e também uma outra situação aqui, que está esboçada, que corresponde ao gráfico da derivada. Tá certo? Alguma dúvida? Então, vocês entram em contato com os tutores, mas é extremamente importante que esses cálculos sejam refeitos, observadas essas conclusões com relação à concavidade, crescimento e decrescimento de uma função, valores de máximo e valores de mínimo. Legenda Adriana Zanotto